Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor E entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito Nunca vai sair de mim essa dor Entendo o que eu vou te dizer Dois pontos bem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor E entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito Nunca vai sair de mim essa dor Oh, 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 oh Entende o que eu vou te dizer Entende o que eu vou te dizer Desculpa dizer Desculpa dizer Vem de volta pro meu coração E o coração Exclamação Não posso viver sem você Não tem razão nem porquê me acostumar com a saudade Nem vivo mais separar nessa oração Meu nome e da minha paixão não nega mal Eu sei que não sou escritor, é só uma carta de amor É alguém que te quer de verdade Entende o que eu vou te dizer Vem, te conta o meu coração, exclamação Não posso viver sem você, não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vivo mais separar nessa oração Meu nome e da minha paixão não nega mal Eu sei que não sou escritor, é só uma carta de amor Eu sei que não sou escritor, é só uma carta de amor Eu sei que não sou escritor, é só uma carta de amor